Olá, está no ar a TV Educa e Poujuca, a escola do futuro. É o nosso momento de aprender com as aulas na TV. Portanto, a aula de hoje é de Ciências para Educação de Jovens e Adultos da fase 1. É a aula 3 de Ciências com o tema Atividades Diárias e o Ritmo de Vida. Portanto, navegue comigo, professor Senéval Santana, nessa caminhada da aprendizagem. Você já parou para pensar quais são as atividades diurnas e noturnas realizadas pelos seres humanos? Bem, quais são as atividades que as pessoas fazem durante o dia e a noite, diurnas e noturnas? O que fazemos durante o dia e a noite? Percebendo na imagem, que aqui tem um relógio, e as pessoas marcando, percebendo e executando diversas situações. Por que será mesmo que a gente faz? O que você faz? Sendo assim, observando as imagens abaixo, podemos afirmar que realizamos diferentes atividades no decorrer dos dias. Existem atividades predominantemente realizadas durante o dia e outras à noite. Como o caso aqui, se reunindo num parque, né, a família, e aqui, ó, as crianças dormindo. Os seres humanos, como eu e você, têm hábitos diurnos, que é dia, e noturnos, noite, que são diversos. Em geral, se alimentam, brincam e trabalham durante o dia. E a noite? Bem, costumam dormir. Geralmente, à noite, costumamos dormir. É claro que nem todos seguem essa regra. Dependendo das idades, haverá hábitos diferentes, como tem o caso de pessoas que trabalham à noite. Bem, os vigias noturnos, existem fábricas que têm produções durante o período da noite, pelo menos parte do período da noite. Os hábitos, eles vão modificar de acordo com as necessidades, à medida que crescemos ou avançamos de idade. Perceba aqui, ó, diversas atividades sendo feitas pela criança, né? Acordar, escovar os dentes, tomar banho, comer, que é o café da manhã e ir para a escola. Todas essas atividades são durante o dia e perceba o que um adulto faz. Comparando, a gente percebe que o adulto vai ter muito mais coisas a ser feitas durante o dia. A gente percebe que o café da manhã e ir ao trabalho, tomar banho, escovar os dentes, o dormir. Então, ele além, aqui no escritório. Então, são várias ações, atividades que são executadas. Algumas atividades no nosso dia a dia podem trazer diversos benefícios para o nosso corpo. Assim, hábitos impactam positivamente na prevenção de doenças. Se a gente perceber nas nossas atividades do dia a dia, tem algumas outras que também a gente vai fazer que podem contribuir para a nossa saúde, como, por exemplo, andar de bicicleta, fazer caminhada. Claro que existe a preocupação também da mudança de hábitos, que é na alimentação. Mas, como a gente está falando em hábitos em geral, a alimentação, a caminhada, o andar de bicicleta, o dormir na hora certa, a quantidade de sono dormida, isso tudo são hábitos no nosso dia a dia, em tanto dia quanto noite, que é bom para a nossa saúde. Os avanços tecnológicos promovem conforto e facilidade. Realmente, porque aí veio os eletrônicos, a tecnologia que gera conforto, que a gente percebe as TVs, os controles remotos, porque aí eu sentado no sofá, eu ligo e desligo a TV, passo, mudo rapidamente. Como também nas vias de transporte. Transporte, ó, é tanto conforto e tecnologia que não dá vontade de viajar de outro jeito. Porque as pessoas acabam tendo mais conforto nas suas viagens, nos transportes, principalmente de ônibus. Revisando a nossa aula, chegou o momento de entender um pouco mais da nossa aula, em que as palavras-chave são atividades, hábitos, dia e noite, que vai ter o seu ritmo e estilo de vida. Portanto, as atividades que executamos durante o dia e a noite, vai depender do ritmo que temos e do estilo de vida que seguimos. Agora chegou a hora do nosso desafio, o momento de aprender praticando. Após colocar o seu nome, a turma e a data de hoje, a nossa atividade, que é o nosso primeiro quesito, escreva suas atividades realizadas durante o dia e a noite. O que é que você faz durante o dia e a noite? Será que o quê? A gente tem aqui como exemplo, a família, que durante o dia e se reúnem, comem juntos, assistem TV juntos e à noite dormem. E aí você, na sua casa, quais são as atividades que você faz durante o dia e durante a noite? É isso aí, pessoal. O desafio está lançado. É o momento de fazer, praticar e aprender. Obrigado por tudo e até a próxima aula. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL